E o Corpo de Bombeiro, com toda a sua dificuldade que eu presenciei fazendo fotografias, noticiando no Facebook, que é o meu canal, e como o senhor também agora está falando para o Facebook, onde é um canal hoje que se expande na internet e que mostra toda a verdade da nossa cidade e região. Eu lhe pergunto, uma polêmica lá do calçadão entre Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, que querem fazer um levantamento para tirar o banco, tirar aquelas árvores, para que o caminhão do Corpo de Bombeiro possa adentrar para combater algum incêndio, que caso venha a acontecer. O que o Corpo de Bombeiro hoje tem para solucionar isso? Na verdade, o Corpo de Bombeiro, como órgão integrante do Sistema de Segurança Pública, realizou esse diagnóstico até baseado no Código de Segurança Acontecendo de Pânico, no sentido de dar um acesso melhor às nossas viaturas. E esse diagnóstico leva em consideração o que a gente chama de carga de incêndio, que se encontra no interior dos estabelecimentos, aqueles estabelecimentos que estão especificamente naquela área. Quando foi montada aquela estrutura, a realidade é totalmente diferente da realidade hoje dos estabelecimentos na cidade de Imperatriz. Então, houve, obviamente, um crescimento. A dinâmica do acidente, a dinâmica do sinistro, ela está presente a todo instante e a gente tem que acompanhar essa dinâmica. E baseado também em outros fatores e outras ocorrências que surgiram até a livre de Brasil e mundo, a gente não vai esperar a ocorrência acontecer para a gente tomar uma medida. Então, essa é uma das medidas de prevenção. É claro que a gente vai buscar a parceria sempre, através de uma gestão participativa, a gestão compartilhada, nesse caso, com a participação de outras instituições. Depende dessas instituições para a gente resolver essa problemática em prol da comunidade. O Corpo de Bombeiros só não vai conseguir conduzir essa problemática. Então, surgiu aí uma celeuma toda em cima disso, mas tenho certeza que vai ser resolvido. Já existe o Ministério Público, já está tratando desse assunto, já foi comunicado também ao secretário de Segurança. E, enfim, com certeza eu tenho certeza absoluta que isso vai ser resolvido, sem atingir partes e em prol de tudo isso da segurança da comunidade. Francisco, há pouco você foi noticiado aqui no programa. relacionado a uma refrega entre você e o corpo, o chefe do Corpo de Bombeiros e Imperatriz. O que está acontecendo de fato? Porque na semana passada teve esse problema aí relacionado a essa questão do calçadão, né? E agora mais um outro abacaxi. O que está acontecendo? Vocês não leem mais a mesma cartinha? O homem, quando ele assume um cargo, ele tem que ter a responsabilidade e sabendo que ele vai encontrar obstáculo e vai ter que ser positivo e firme nas suas convicções. O coronel do Corpo de Bombeiros, o coronel Saraiva, nós sempre tivemos um bom relacionamento até o dia que ele expediu um laudo, no dia 14 de janeiro, repito, no dia 14 de janeiro de 2012. O qual ele disse no canal dessa televisão, dessa emissora aqui da Rádio Nativa, que foi no ano passado. E eu desmito ele, não foi. O laudo que ele expediu foi no dia 14 de janeiro. O meu assessor já está trazendo pra cá. Certo. Vai chegar aqui na sua mão. Inclusive, esse laudo vinha pedindo a desobstrução do calçadão por completa. Eu fui até o comandante, conversei com ele, expliquei que a Defesa Civil não tinha esse poder de chegar lá e fazer essa desobstrução. Tinha que conversar com as entidades que representam os comerciantes. E chamar não só a Defesa Civil pra responsabilidade. Chamar a Secretaria, a CEPLUMA, chamar o órgão do Governo do Estado, que tem que ter a responsabilidade com o Corpo de Bombeiro, porque o Corpo de Bombeiro é do Governo do Estado, não é do município. Mas mesmo assim, o município nunca se negou e sempre deu apoio. Tanto é que, nesses últimos quatro anos do Governo Madeira, no primeiro mandato, nós fizemos duas grandes doações de material para os mesmos. Isso prova que nós não deixamos de ser parceiro. Então, veja bem, eu pedi pra ele movimentar essa reunião. O coronel silenciou, calou, eu fui novamente, questionei ele, já com prazo de 10, 15 dias, se ele já tinha mobilizado essa reunião com os órgãos. Não, Chico, eu digo, coronel, eu percebo que o senhor está querendo jogar o lixo da sua porta na porta do vizinho. Falei dessa forma, porque eu sempre fui franco com ele. Não é porque ele veste uma farda, é coronel que eu vou, até porque eu estava tratando com ele como autoridade também, que eu sou do município. Então, eu disse, coronel, pois eu vou lhe responder oficialmente, em documento. E respondi. E no meu documento, no dia 4 de fevereiro, eu orientei ele a chamar os órgãos para o debate, a Associação dos Dirigentes Logistas e os outros órgãos afins. O coronel achou por bem encaminhar esse laudo para um determinado mandatário de cargo político, o qual entendeu também que deveria mandar para o secretário de Estado de Segurança do Estado do Maranhão, que é o correto. Mas o secretário entendeu de mandar para a procuradora-geral das promotorias. A procuradora enviou para a coordenação da promotoria de Imperatriz, que posteriormente enviou para o promotor, o doutor Jadilson. E o doutor Jadilson foi e encaminhou para mim, pedindo um laudo para confrontar com o do Corpo de Bombeiro. E eu fiz o laudo. Nós fizemos com o engenheiro. Nós fomos lá com o engenheiro. Vem cá, já envolveu o Ministério Público, o secretário de Estado, toda uma estrutura. O cidadão foi simplesmente infantil. Burocratizou. Ele foi infantil. A palavra é essa. O coronel Saraiva foi infantil. E eu estou dizendo aqui, é para ele saber. Eu estou falando o que eu já disse para ele. Ele foi precipitado. Eu disse, inclusive, no canal de televisão que foi lá e eu disse. Ele foi precipitado. Ele não soube debater o assunto. Então, o coronel, ele está deixando de ser comandante para ser comandado. Ele não está sabendo comandar o comando dele. Ele não está sabendo usar a força que ele tem. Então, o que eu disse ali, naquele momento do laudo? Que o calçadão existe em todas as capitais, em todas as cidades grandes do nosso Brasil, existe. E que existe o hidrante. O hidrante, Arimatel. Chegou aqui a documentação que nós vamos... Nós temos quantos hidrantes aqui? Só um lá no quartel dos bombeiros, né? Do bombeiro. E parece-me que... Lá no exército e o outro no cinquenta bis e o outro no aeroporto, né? São três apenas. E agora parece-me que naquele shopping ali do calçadão que construíram, parece-me informar agora há pouco. Eu vinha para cá me ligado dizendo que lá também tem hidrante. Eu não sei lhe informar de certeza. Perfeito. Aqui é o ofício que ele me mandou, ó. No dia quinze de janeiro de dois mil e três. Eu recebi... Está datado de quinze de janeiro de dois mil e três. Recebi no dia quinze, às quatorze... Ele disse quando passava ainda. Não, dois mil e treze. Dois mil e treze. Aqui, dois mil e treze. Tá. Nós não estamos em dois mil e treze? Aqui é o lau. Aí eu respondi para o cidadão, está aqui o coronel, ao terceiro agrupamento de bombeiro militar. No dia quatro de fevereiro. Respondendo para ele chamar os órgãos para debater o problema. Mas ele, por bem, achou encaminhar primeiro, foi para o doutor Sandro Biscari. O promotor. Daqui de Imperatriz. Aí, de repente, foi para o secretário de Segurança Pública. Do Estado. Do Estado. E depois foi cair na... E calma, o Corpo Bombeiros e Imperatriz não tem autonomia, não? Poder de decisão? O... O... É preciso buscar o apoio do Ministério Público? Buscar o apoio do secretário de Estado para poder tomar alguma iniciativa? Buscar apoio primeiro de um mandatário de cargo. Pois não. Que pegou o problema e empurrou para outro. Ele deveria fazer o quê? Preparar esse laudo, como ele fez. Encaminhar para o superior dele, que é o comandante-geral. O comandante-geral encaminhar para o secretário de Segurança Pública, que é quem responde pelo corpo de bombeiro do Maranhão. E aí juntar as forças e ver uma saída. Não ele jogar para a defesa civil de Imperatriz e querer que a gente chegue lá, arranque quarenta e tantos postes, quarenta e tantos bancos de assento, jardim, árvore que lá tem uma... Quantas... Lá tem árvores? Estou naquele cálculo que a gente fez? Vinte e cinco. Quanto? Vinte. Vinte árvores que tem dentro do calçadão. Quer dizer, ele não tem noção do que ele fez. Primeiro, o comandante. Não vive em Imperatriz. Ele não conhece Imperatriz. Ele assumiu o comando e até hoje ele só passa três dias por semana em Imperatriz. O restante ele vai para São Luís. Então eu aconselhei várias vezes a ele. Coronel, passa a conhecer a Imperatriz. Sai de dentro do gabinete. Vá conhecer a cidade. Então eu não queria chegar a esse ponto que nós estamos chegando. Chico, você não tem medo de coronel não, né? Não, eu não tenho. Não estou nem... Por quê? Porque eu estou tratando com ele como autoridade. Ele usou o canal de televisão para dizer, eu quero dizer àquele rapazinho. Não é assim. Ele tem que entender que eu sou autoridade também. Não é o rapazinho. Não sou um rapazinho. Eu estou autoridade no município. Você tem quantos anos? Eu tenho quarenta e cinco anos. Quarenta e cinco anos. Quando se refere a rapazinho, parece-se um garotinho de dezoito anos, né? É uma maneira desprezível da forma dele. Ele está se mostrando tão despreparado que ele chega a esse ponto. Então eu não concordo, eu não aceito. Eu já tinha pensado em vir no teu programa, mas eu disse, não, eu vou esperar a hora certa. E Deus faz tudo correto. Aí, ontem, um apresentador de programa, apaixonado pelo governo Madeira, foi citou lá que eu desrespeitei o comandante que eu dei um alvará de uma boate. Contrariando o laudo do corpo de bombeiro, dizendo que essa boate não pode funcionar. Mas você deu, você expediu o documento? Aí um blogueiro aí mais irresponsável ainda, que esse cidadão é irresponsável, esse cidadão é. Esse blogueiro, ele não tem noção do que ele fala, é um cara que mente muito. As postagens dele, a maioria são mentirosas, são difamatórias. Aí ele vai e publica no blog dele lá. Ainda bota uma foto particular minha, do meu momento de lazer. Que eu trabalho igual você, mas eu tenho o meu momento de lazer. Então eu quero lhe mostrar aqui o processo da boate, que está aqui. Agora, se o coronel quiser vir aqui no seu programa junto comigo dizer quem é que está errado nessa história, eu duvido que ele venha. Eu peço a ele que quiser vir, ele vem, eu espero ele aqui. Pra mostrar quem é que está errado. Se não foi a tropa dele que foi lá no rapaz, todo legal, está aqui a Arimatea. Veja bem aqui, eu vou lhe mostrar. Mas é briga de gente grande, viu? Esse certificado aqui de aprovação, é de quem? Peraí, deixa eu ler, por favor. Poxa bem, Alisson, auxilia aí o Arimatea. Certificado de aprovação, corpo de bombeiro militar, terceiro grupamento militar. Para a sessão de atividade técnica, datado dia vinte e dois do seis de dois mil e doze. Sim, é um ano que ele vale, né? Agora mostra o meu aí, Alisson, mostra o da defesa civil. O nosso, da defesa civil. Foi após o dele, Alisson. Rapaz, isso aqui é uma coisa séria, né, viu? Tá aí, mostra aí. Foi após o do comandante. Após o do comandante. Exatamente. Certificado de aprovação do comandante. Exatamente. Aí tem aqui a certidão de ocupação de solo provisória. Da prefeitura de Paraná. Qual é a data que tá aí do uso e ocupação do solo? Olha aí. A data de ocupação do solo. Ah. É o número oito meia barra dois mil e doze, vale por um ano. Deixa eu ver aqui a data, não consta. Ah, sim. De dezessete, não, isso aqui é o número da lei. Não consta a data, Francisco. Tem a data aí. Pode olhar, tem que ter. Todo documento tem que ter a data. Vamos ler o conteúdo, né? Veja porque tem na frente. Referida verdade do fé, não, não consta a data. Tem a frente, puxa aí. Pode puxar que vocês vão encontrar. Aqui. Autorização anual com show e com dança. Bocha aí, agora o nosso. Aqui é trinta de novembro. Treze de novembro de dois mil e doze. Agora veja o da defesa civil. Qual é a data? Oito de fevereiro. Oito de fevereiro de dois mil e treze. Dois mil e treze. Quem foi, quem foi que deu após o do corpo de bombeiro? Aí tem aqui, prefeitura municipal de Imperatriz, o Alvará, licença para localização e funcionamento executiva, RAL, produções e eventos aí. Ih, negócio que tá americanizado. Pois é. Aí o que que aconteceu? Aqui mais dois mil e treze. Aí o que que aconteceu com esse rapaz aí dessa boate? Foi um cidadão do corpo de bombeiro lá, que é o que tá acontecendo e nós vamos mostrar isso. Eu tô com, eu tô fazendo um, um dossiê completo. E vai, e ele vai ser chamado do Ministério Público. Nós estamos levantando. Francisco, me diga uma coisa, me responda uma coisa. Não há como vocês trabalharem como um acordo, a bem da coletividade. Tem, mas eu... Por que diabos essa refrega? Por que não se chega a um determinador? Essa briga não leva a lugar nenhum. Deixa eu concluir pra você entender. Pois não. Então, o que que o rapaz da boate me liga no dia lá? Chega que eu tô desesperado. Tô aqui com a festa programada e vão caçar meu alvará, o corpo de bombeiro. Eu digo, não, não tô te entendendo. Ele disse, pois é, o que que eu faço? Eu digo, olha, eu não sou teu advogado. Agora, tu tá dentro da legalidade. Ele, corpo de bombeiro, foi lá, alguém, membro deles lá, pedir para o rapaz colocar eles pra trabalhar, particularmente. E o rapaz disse que não precisava, que tinha o pessoal dele. Então, daí, formaram uma equipe e foram lá pra caçar o alvará do rapaz. Porque, seria uma resposta pela não contratação? Tipo, uma represália ao rapaz. Mas, inclusive, foi denunciado, no mesmo dia, eles denunciaram pro Ministério Público. Tá aqui também, ó, aqui, um monte de coisa que eles alegaram que o rapaz... Que que isso? Isso é escândalo. É, aí levaram pro Ministério Público, o promotor, o doutor Joaquim, foi na boate e chegou lá e disse, eu não tenho porquê caçar o alvará desse rapaz. Ele tá legal, ele não tem nenhuma restrição aqui que eu possa enquadrar ele. E mandou a resposta pro corpo de bombeiro. Agora, eu não queria colocar isso a público para não manchar o corpo de bombeiro. Porque lá tem pessoas sérias. Mas lá tem algumas peças e eu avisei. Eu levava tudo isso, Arimaté, pro comandante no gabinete dele. Coronel, tá acontecendo isso. Coronel, tão dando laudo. Certificado anual do corpo de bombeiro sem nem mesmo ir lá no local. Avisei pra ele várias vezes e ele chamava, resolvia, mas não tomava uma decisão. Mas como ele, ele através do Sargento Ebenézio, fez aquela coisa lá desse blog aí, foi justamente esse Sargento Ebenézio. Que inclusive eu disse pra ele, Coronel, o Sargento Ebenézio tá indo pelo lado político. Olha, Francisco... Chame ele, converse, analise. Mas o comandante do corpo de bombeiro, ele não tem impulso de administrar ou de liderar sua turma. Ele tá deixando de ser liderado. Olha, eu... Eu sou da seguinte concepção. Brigas não levam a lugar nenhum. Não leva. Agora... Desentendimento, principalmente quando o assunto é de interesse público, quando os órgãos, no caso que você dirige, a Defesa Civil, ele na condição de comandante do corpo de bombeiro, que também é órgão público, tem que chegar a um denominador... Agora eu te pergunto... Pra que a comunidade não fique prejudicada. Daqui a pouco fica você dificultando o trabalho dos bombeiros e dificultando o trabalho da Defesa Civil. A Defesa Civil jamais vai dificultar o trabalho de corpo de bombeiro. Nós só não vamos aceitar e o coronel achar que pode fazer o que quer e como quer e como deve. Quem espera que chegue a um denominador? Eu vou procurar ouvir o outro lado da história, viu, Francisco? Pode procurar. Agora seria bom. Eu desafio. Se ele quiser vir comigo aqui. Eu e ele aqui. Eu tenho os documentos. A briga não leva a lugar nenhum. Eu acho que o que deve ser feito é o seguinte. Chegar-se a um denominador, acabar essa refrega que me parece mais de ordem política e pessoal. Não, não está tendo... Não é questão política como você citou. Que o calçadão poderia ser uma questão, uma visão política minha. Não tem nada a ver. Eu não tenho nenhum amigo ali dentro do calçadão empresário. O meu pensamento ali é porque, ali na terra, o calçadão tem mais de trinta anos que existe. E tem outros mecanismos pra se resolver o problema. Tá, mas vamos dizer que haja um incêndio ali agora. Agora, pergunte... Como é que nós vamos resolver? Não tem um hidrante lá? Não pode entrar o carro do corpo bombeiro? Como é que faz? Agora, você está falando agora. Agora, nesse instante. A passo de mágica. Será que vai também demolir aquela situação a passo de mágica? Mas se ocorre... Não é melhor trabalhar preventivamente? Agora, eu te pergunto... Porque depois vocês vão ter que remediar. Eu te pergunto. Não seria melhor se discutir o assunto, mostrar o problema pra se resolver, não já sair atirando da forma que foi atirado? Tem que chegar a ser um denominador. Tem que chegar, mas não é assim dessa forma. Todo calçadão tem um hidrante. O município não é responsável pelo corpo de bombeiro, não, Arimaté. Não é o município que tem que bancar estrutura pro corpo de bombeiro trabalhar na cidade de Imperatriz, não. O município faz a parte dele. Agora, quem faz a parte pelo corpo de bombeiro é o governo do estado. Agora, jogar os problemas deles pra nós, pro município, para aí, é paciência. É querer condenar a gestão municipal e culpar tudo como que a gestão seja responsável pelo corpo de bombeiro. Eles têm que assumir a parte deles. Um abraço, bom dia. Obrigado por comparecer ao nosso programa, já que o assunto tratado aqui é de interesse da coletividade. E você, a exemplo de dirigir o órgão público, no caso da Defesa Civil, certamente está passível também de críticas diante da sua atuação. Tá certo? Um abraço, bom dia. E vejo também que todos nós, seja bombeiro, seja prefeitura, seja qualquer tipo de órgão, nós servidores públicos, nós também, em potencial, somos vítimas. Poderamos sofrer com essas obstruções. Então, hoje, nós temos um público que frequenta aquele local. E esse público pode ter parentes meus, pode ser minha esposa, meus filhos e de qualquer outro. E a gente quer que sempre a pessoa esteja segura naqueles locais ali. Então, com certeza, a gente acha que, pra realidade de hoje, não é prudente ter aquelas barreiras permanentes. A gente já observa em outras cidades, mesmo nos grandes centros, barreiras artificiais, temporárias. A gente tem que buscar uma solução para que haja esse poder de socorro, caso o sinistro ocorra. É isso que a gente está buscando. E a gente busca também, acima de tudo, esse entendimento e a participação de todos os órgãos e a sensibilização para a gente resolver essa problemática que foi diagnosticada, que existe o problema verdadeiramente. E a gente precisa, quem tem que resolver somos nós. Correto. Coronel, nós temos um rio Tocantins. O Corpo de Bombeiro aqui também faz um excelente trabalho de salvamento de vida, um tempo de veraneio, que são quatro meses de veraneio. Muitas pessoas se afogam. E o que o senhor traria para nós? Porque também eu sou presidente do projeto Anjos do Rio. Particularmente, eu faço essa limpeza do rio Tocantins. Já pedi apoio ao município, ele ainda não me deu. Eu tenho quatro anos que eu tenho esse projeto, já doei um barco para fazer essa limpeza. Inclusive, quero parabenizar o Corpo de Bombeiro, que eu tenho até fotografias que estou mostrando agora, que eles participam comigo quando eu preciso deles. Eles estão participando, a gente está incentivando a população, que o rio Tocantins, precisa de ninguém jogar lixo no rio Tocantins, ninguém poluir o rio Tocantins. E também sobre o veraneio, o que o Corpo de Bombeiro tem para uma guarnição melhor nas praias, para proteger a população na época de veraneio ou não? O terceiro grupamento de incêndio, ele passou uma equipe de salva-vidas, de guarda-vidas e de mergulhadores bem qualificados. A gente vai dar continuidade a essas qualificações, inclusive buscando qualificação até a nível internacional para os nossos homens, porque a gente acredita muito nessas qualificações e sabe que através delas a gente chega à otimização de nossas atividades. Mas, como somatório também dessa otimização, dá um suporte de embarcação e de material de salvatagem, também para ampliar essa parte preventiva. Então, assim, o terceiro grupamento, ele já se destaca nessa área. E temos também a aplicação dos nossos projetos sociais, como Bombeiro Mirim, iremos lançar outros projetos sociais. Então, esses projetos sociais, eles poderão também ajudar na prevenção do meio ambiente, na conservação do meio ambiente, realizando aquele famoso catar lixo, exatamente, com outras instituições. Então, a gente, essa parte de prevenção de guarda-vidas é muito importante, a gente acredita muito, e o terceiro grupamento tem se destacado nesse sentido. Eu estive aqui com o Coronel Vanderlei, está em Imperatriz, para fazer um levantamento das necessidades da nossa cidade. Bosco Brito, para o Jornal da Internet. A gente, essa parte de prevenção de guarda-vidas é muito importante,